Eu ia começar um vídeo falando que hoje é a primeira noite que essa pitoca vai dormir no bercinho dela. Só que eu acho que ela adivinhou que ela ia dormir no bercinho dela, e ela simplesmente não quer dormir. Ela tirou um cochilo no meu colo enquanto ela mamava, nem 20 minutos o cochilinho, eu só tava esperando ela pegar no sono bem profundo pra botar no berço. A boneca acordou e não tem mais jeito de dormir, gente. Eu comecei a fazer ela dormir seis e meia, eram umas sete horas e ela dormiu no meu colo, umas sete e quinze e ela acordou, agora são oito e meia e ela simplesmente não quer mais dormir. Mama e acorda, mama e acorda. Acorda não, né, porque só acorda quem dorme. Mama e fica acesa, mama e fica acesa, ela não dorme, não dorme de jeito nenhum. Olheira da mãe aqui, ó. Você adivinhou que hoje você ia pro seu quarto, filha? Adivinhou? Eu quero gravar nesse vídeo de recordação do primeira noite que a princesa dorme no quartinho dela, no bercinho dela. A gente vai iniciar um processo de autonomia de sono pra Cecília, pra ensinar ela a dormir sozinha, sem associação da cama compartilhada e sem associação do peito, que hoje são as duas formas que ela dorme, né, tanto mamando no meu peito quanto na cama comigo. Mas a gente quer tirar essas associações e quer ensinar ela a dormir no berço. Mas a primeira coisa que eu preciso fazer pra ensinar é o quê? É fazer o nenê dormir. E nem isso tá rolando aqui. Nem isso tá rolando. Nem isso meu bebê quer. Meu bebê não quer saber de dormir, não. Oito e meia da noite tá o quê? Acesa. Veremos os próximos capítulos. Vem isso. Vem isso. Vem isso. Quem que dormiu um sonecão Com a mamãe Quem que dormiu um sonecão Conta Diga dormir a minha noite inteira no berço Inteira Mas a minha soneca a gente fez na cama Na cama né filha Conta E conta que você dormiu bastante na soneca Bastante Bastantão amor Princesa Princesa linda da mamãe Bom dia Gente como esse vídeo Ele é só pra registro Mesmo Vamos lá O que acontece Eu tô compartilhando mais Sobre isso com vocês Lá no Instagram Mas eu quero compartilhar aqui no Youtube também Eu sou consultora de sono infantil O ano passado eu fiz o curso Quem me acompanha lembra Que eu até gravei um vídeo aqui falando sobre isso Mas logo engravidei da Cecília e não atendi Não atendi clientes e tal Então eu não tenho experiência Principalmente a prática né Porque a teórica eu tenho Eu não tenho a prática com o meu bebê E aí o que acontece Cecília a gente tá fazendo cama compartilhada Estava fazendo até ontem né Cama compartilhada desde que ela nasceu Ela dorme comigo E dorme no peito São duas associações de sono Que eu queria tirar a partir dos três meses Como a gente tava viajando E tal Não deu pra gente fazer né Logo que ela completou três meses Mas a gente começou agora Que ela tá com quatro Os bebês eles são muito inteligentes E eles fazem o que a gente ensinar E eles a fazerem né Então Cecília só dorme no peito E só dorme comigo Porque foi assim que eu ensinei até aqui Porque pra nós tava dando certo Visto que era a forma mais fácil Que eu tinha de amamentar ela Durante a madrugada No período do perpério Pós-parto Enfim Então foi o que funcionou pra gente até aqui Mas a Cecília já tá ficando grande Já tá ficando ruim dormir com ela Ela já se mexe muito E eu também acho que Já tá na hora dela ir pro quartinho dela né A gente fez o quartinho dela Com muito amor e carinho E eu não sou o tipo de pessoa Que acha que Ai coitadinha Que vai dormir sozinha Coitadinha não Eu acho que ela tem o espaço dela E ela tem que ter a autonomia dela né Eu defendo muito isso Tanto que sou consultora de sono Justamente porque eu acredito nisso E ai essa noite A gente começou a fazer a transição dela Da nossa cama né No caso pro bercinho Existem duas formas de fazer isso A primeira delas é a gradual Que é a que eu estou fazendo Como eu falei Cecília tem duas associações de sono muito fortes A primeira delas é a cama compartilhada E a segunda é dormir no peito Eu quero tirar as duas associações Eu não vou desmamar a Cecília Mas eu quero que ela mame somente Quando ela tem fome E não a cada despertar Porque hoje se a Cecília acordar A cada 40 minutos Ela não sabe pegar no sono sozinha Sem precisar de mim Ela não consegue pegar no sono sozinha Isso se chama autonomia de sono Ela não tem autonomia Ela não sabe dormir sozinha E isso é muito prejudicial Porque as vezes ela acorda a noite E assim os bebês eles acordam Por inúmeros motivos A gente também acorda a noite né A gente tem ciclos de sono Então quando se encerra um ciclo E começa outro A gente acorda de noite Só que a gente sabe dormir sozinho E eles não né Então ela acaba me solicitando muitas vezes E agora deu o salto de desenvolvimento Do quarto mês Então assim Cecília estava me chamando Sete, oito vezes durante a noite E isso pra mim está muito desgastante também Então juntando todos os motivos A gente decidiu começar De uma forma gradual O que é a forma gradual? Ela ainda dorme no peito Então eu faço ela dormir mamando E aí quando ela dorme Eu coloco ela no berço dela dormindo Essa é uma forma que tem Que é a forma gradual A gente vai fazer isso por três noites Que é quinta, sexta e sábado à noite Que ontem era quinta né Então hoje é sexta e amanhã é sábado São as três noites que eu vou fazer isso De forma gradual Que é mamar né Dar de mamar pra ela E colocar ela dormir no berço Dormindo Colocar ela no berço dormindo A partir de domingo à noite Pra segunda em diante E aí até ela acostumar Visto que uma rotina nova Demora em média De três a quatro semanas Pra ser Pro bebê acostumar né Eles aprendem Mas também não é do dia pra noite né Eles não são robôs Então a partir de domingo O que eu vou fazer Eu vou dar mamazinho pra Cecília Mas ela não vai mais dormir no peito Eu vou colocar ela no berço acordada Pra que ela tenha autonomia de sono E ela aprenda a dormir sozinha Ai mas ela não sabe Ela vai chorar É claro que ela vai chorar Ela não sabe dormir sozinha E a gente deixa o bebê chorando Não Então o que a gente faz Colocou no berço acordada Se tá só reclamandinho Você deixa que ela tá ali Se acostumando Se ajeitando Reconhecendo o ambiente E tal Começou a chorar Chorar de choro mesmo Você pega Acalma no colo Acalmou no colo Volta pro berço Vai chorar de novo Chorou Um choro de choro mesmo Não só reclamando Porque se é só reclamando Às vezes ela tá se acostumando Se adaptando Se organizando ali no bercinho Agora chorou A gente não deixa a criança chorando Eu jamais na minha vida Eu ia deixar a Cecília chorando Ali no berço Aí pega no colo Acalma no colo Acalmou no colo Volta pro berço Esse processo pode demorar Uma, duas, três horas Pra ela pegar no sono à noite Sabe? Então é um processo Um pouco desgastante Pros pais Principalmente pra mãe Que faz esse processo Porque cansa Cansa muito Vocês viram o tanto de vezes Que a Cecília acordou essa noite Mas vale a pena Porque aos poucos Ela vai entendendo Então eu penso que Numa média de 30 dias Mês que vem Ela vai tá dormindo sozinha No berço dela Eu não vou tá mais precisar Não vou mais precisar Ficar ninando ela Não vou mais precisar Ficar fazendo ela dormir no peito Não vou mais precisar Fazer cama compartilhada E mês que vem Tudo isso vai ter valido a pena Essa noite foi bem puxada Por aqui Cecília dormiu bem até Não quer dizer Ela acordou várias vezes Mas ela também dormiu Tranquila no berço Em nenhum momento Eu coloquei ela no berço Ela acordou Não, nenhum Graças a Deus Eu coloquei ela no berço Ela dormiu Só que também é novidade pra mim Fazem 4 meses Que eu durmo com ela Que ela dorme Do meu ladinho Na minha cama Então também é novidade pra mim E por isso Eu ficava muito em alerta Então o tempo todo Ela se mexia no berço Virava de lado Fazia Ah Eu Já tava em alerta Já tava acordada Então assim Eu dormi umas 2 horas Essa noite só Pouquíssimo Pouquíssimo mesmo É por isso que A soneca Eu vim dormir aqui Na minha cama Porque eu coloquei o colchão No chão Lá no quarto da Cecília Pra ficar dormindo com ela Pra ficar ouvindo ela A gente tem babá eletrônica Mas mesmo assim Eu me senti mais segura De dormir lá com ela Então Só que eu não achei Confortável de dormir no chão A nossa cama É muito mais confortável Do que dormir no chão Então não sei se Essa noite Eu continuo dormindo lá no chão Ou se eu venho aqui Pra nossa cama E deixo a babá eletrônica ligada Que daí eu escuto ela Se ela me chama E aí eu ficava muito em alerta Eu não conseguia descansar Eu ficava prestando atenção Se ela tava bem Enfim Mas vai passar, gente Assim A primeira noite é a pior A pior, a pior, a pior, a pior A pior de todas É a primeira Que foi essa que passou Então se eu sobrevivi A primeira, gente Bens a Deus Que eu vou sobreviver As próximas Aí era 7h30 da noite Não, era 6h30 A Cecília acordou Entreguei ela pro Bruno Falei Amor, toma conta aí Fica com ela um pouquinho Até ela sentir sono E eu vou dormir Aí eu dormi Daí 6h30 até 7h30 7h30 da manhã O Bruno trouxe ela Aqui pra cama comigo E ela dormiu comigo Até as 10h, gente Nós dormimos 2h30 de soneca Você acredita? Cecília nunca fez isso Acho que até ela Tava estranhando dormir no berço, né? Dormimos 2h30 de soneca Agora acordamos 10h da manhã Tô bem melhor Tô bem mais descansada Tô com bastante dor no corpo Porque eu não sou acostumada A dormir no chão, né? Tô com bastante dor no corpo Mas assim, tá tudo certo Né, princesa? Aos poucos a gente vai acostumar A gente vai aprender a dormir separada Porque é difícil até pra mim, né, gente? Por mais que eu tenha 30 anos na cara Faz 4 meses que eu durmo com essa pitoquinha Então até pra mim é difícil Né, minha vida? Princesa! E não quer dizer que a gente nunca mais possa dormir junto Claro que não, né? Até a minha amiga me perguntou Ai, você nunca mais vai deixar a Cecília dormir contigo? E claro que eu vou deixar ela dormir comigo Mas até que ela aprenda a dormir no bercinho dela Eu não posso voltar ela pra minha cama no horário noturno Porque senão ela vai pensar Ah, vou chorar, chorar, chorar E em algum momento minha mãe me leva pra cama dela E não é essa a ideia, né? Mas com certeza eu vou querer que a Cecília durma muito aqui comigo Fazer noite Mas assim, quando ela estiver um pouco mais velha também Quando ela entender um pouco mais isso, né? Quando a gente fizer a noite do soninho Do cinema, não do soninho Noite do cinema aqui no quarto da mamãe e do papai A gente assiste filminho junto E aí dorme todo mundo junto na cama Ou num sábado à noite também Que a gente tá em casa de boa Vamos dormir todo mundo junto na cama de novo Não tem problema, sabe? Eu quero muito, assim, que a Cecília tenha boas recordações de dormir com a gente Mas ela precisa aprender a dormir sozinha Pro dia a dia isso é muito importante Então é isso que a gente tá batalhando pra conseguir Enfim, gente, é isso Quis gravar esse vídeo, assim, de recordação Eu tô tirando um monte de cabelo aqui Porque eu tô perdendo tanto cabelo, gente Mas tanto cabelo que vocês não fazem ideia Tô perdendo muito cabelo Depois que a Cecília fez três meses Meu cabelo tá só que cai Mas enfim, quis gravar esse vídeo pra servir aqui de registro E posso vir no próximo mês Contar como é que está sendo, né? A adaptação da Cecília no bercinho Ah, e essas três noites que eu falei pra vocês Eu tô fazendo gradual Que a Cecília tá dormindo no peito E eu coloco ela acordada Dormindo no bercinho A partir de domingo, né? Que são depois desses três dias Ela vai pro berço acordada E as sonecas ela também vai fazer no berço Então vai ser tudo no berço Tanto o sono noturno quanto as sonecas Aí acabou a caminha da mamãe mesmo Então é só esses três dias que a gente tá fazendo Porque como ela nunca foi pro berço Pra ela é um ambiente muito desconhecido ainda Então a gente tá fazendo dessa forma gradual Três dias o sono noturno no berço Mas as sonecas na cama ainda Pra ela aproveitar e dormir bem de dia também Mas passou esses três dias É berço e acabou E é isso, gente Um super beijo Espero que tenham gostado dos meus relatos Torçam por nós Que vai dar tudo certo E é isso, gente